O que foi? Eu não disse nada. Enfim, a minha avó diz que se você não lembra de alguém em voz alta, ele morre duas vezes. Sua avó era sábia. Oi, Brian. É, olha, eu li o seu livro e não acredito que eu... Tá. Entendi. Ai, Sr. McCall, tá tudo bem? Ai, Sr. McCall. Tá tudo bem? Tjs. 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 Tchau, tchau.